Agora vamos conferir algumas opções de passeio na nossa agenda de eventos no Paraná. Para quem tem espírito aventureiro, se liga aí no quarto encontro de motocicletas de Antonina, que ocorre neste fim de semana e promete ser um evento imperdível para os apaixonados por motociclismo. Durante o encontro, que acontece no sábado e no domingo, saindo de Ponta Grossa com chegada em Antonina, os participantes contam com uma programação repleta de atividades gastronômicas e culturais e promovem o turismo local na pacata cidade histórica litorânea. E se você quer mais um bom motivo para visitar o litoral paranaense, que tal curtir o último fim de semana de agosto, ou melhor, do jazz, em um dos lugares mais belos do Brasil, hein? É o Festival Encantadas Jazz 2024, que movimenta a Ilha do Mel, em meio a um cenário deslumbrante na Praia de Encantadas, com diversas atrações, incluindo músicos nacionais e internacionais. As apresentações musicais ocorrem no Palco Swamp, em frente ao Trapiche de Encantadas, com muita música, cultura, gastronomia, sustentabilidade, yoga e um pôr do sol de tirar o fôlego. É uma experiência única que combina a magia do jazz com a beleza natural da ilha. Mas se você vai ficar em Curitiba, o Bosque Alemão é uma boa opção de passeio. Um parque que encanta tanto crianças quanto adultos e oferece uma imersão na cultura germânica. Depois da entrada, que é muito linda, com jardins floridos e a parte da frente de uma casa típica alemã, tem uma trilha tranquila do Caminho dos Contos, que recria a história de João e Maria, e o Oratório de Bá, um espaço de paz e contemplação em meio à natureza. Anota a dica, hein? É o Bosque Alemão em Curitiba. Anota a dica, é o Bosque Alemão em Curitiba.